Opa! E aí, bom? Bom, dessa vez eu tô aqui no Minecraft Bedrock, faz um bom tempinho que eu não entro nele, nem gravo nada nele. E bom, hoje a gente vai estar vendo a nova atualização da Jujutsu Awaken, e essa daqui é uma das atualizações grátis, né? No caso, pra quem acompanha o canal do Criador, sabe que ele tem duas versões, né? Que no caso é a paga e a grátis. A paga já tem bastante coisa, e a grátis ele vai soltando com o tempo, né? No caso, acho que quando ele bate meta de inscrito, não sei muito bem. Mas enfim, hoje a gente veio ver a nova atualizaçãozinha aqui, né? Vamos testar as coisas que veio. Pelo que eu vi, veio a técnica do Hakari e a do Kashimo, e a do bichinho do dedo, se eu não me engano. Mas ok, sem muita enrolação, vamos vir aqui logo no criativo, vamos pegar as técnicas novas. Eu não sei qual que eu testo primeiro aqui, se é a do Hakari ou a do Kashimo. Cara, esse pack vai ser a do Hakari, mano. A do Hakari eu tô muito ansioso pra ver. No caso, eu já tinha visto ela no canal do Criador, mas aqui testando... Pessoalmente eu não testei, nem quando eu baixei a addon aqui, eu só comecei a gravar e pronto, tá ligado? Mas vamos lá, né? Eu acho que é esse aqui, é aí, perfeito. E eu acho que eu não tenho level pra usar as coisas aqui, é verdade. Deixa eu colocar o Function aqui então. A gente pode usar esse Function aqui pra pegar tudo, perfeito. Aí, agora eu acho que eu tô pronto, só tá faltando... é, não tá faltando nada não. Calma, ele não tem expansão? Ah, tem sim, beleza. Deixa eu pegar algum mob aqui pra gente testar as skills, vamos pegar o bichinho do dedo? E eu vou entrar aqui no sobrevivência, assim a gente vai testando tudo no PVP também, né? Acho que vai ser bem mais interessante. Na verdade não, vamos testar primeiramente aqui no dummy, no caso pra gente ver as skills. E depois a gente vai testando no PVP, talvez. Mas tá, vamos começar aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui é diferente. Ah, os combates são diferentes, beleza. Deixa eu ver se tem algum M1zinho diferente. Tá, o M1 é padrão, beleza. Vamos ver a primeira skill aqui então. Tá, é um soco com energia verde aqui, no caso é a energia do Hakari. Bora ver a segunda skill aqui, a gente tem que ficar em Shift e clicar no botão direito. Ah, ah, eu tenho que estar com o Jackpot. Uts, ok. Nossa, esse terceiro aqui vai ser difícil de fazer, viu? A gente tem que correr, pular e clicar no botão direito. Ó, acabei de colocar uma command block aqui pra ficar tirando meu cooldown, assim vai ser melhor de testar as coisas. Pelo que eu vi, a terceira skill também precisa do Jackpot, então a gente não vai conseguir usar, né? Ó, a gente tem que correr, pular e bater. Deixa eu ver. É, precisa do Jackpot mesmo. Então deixa eu ver a quarta skill, que a gente tem que ficar em Shift e bater. Tá, Jackpot também. Então pro combate aqui, a maioria precisa do Jackpot. Então vamos ver a segunda skill aqui. No caso a habilidade, vamos lá. Ok, uma portinha. E me pegou junto. Ué. Ah, a gente consegue mandar. E dá pra ver que ela tem umas cores, né? No caso vermelha. Aí ó, verde. E a cada cor que eu consigo, vai aumentando meu Fever ali, ó. Eu consegui uma dourada e aumentou ali, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui perto do meu negócio de hotbar ali, ó. Tem o Fever. E eu acho que esse Fever é pra gente pegar o Jackpot na expansão, talvez, né? Cadê? A porta tem mais habilidades. Tem o Jump e Clique, vamos ver. Ah, é uma avaliação diferente, no caso no ar. E o outro aqui é Shift e Clique. Ah, caraca, que da hora, mano. A gente pode lançar ela em linha reta. Legal, mano. Curti. Mas tá, vamos ver essa bola aqui agora, ó. Pra Tico Strike. Caraca. Ok. Qual que é a próxima? É o Jump e Clique, vamos ver. Ah, esse aqui é pra gente lançar. Ó, deixa eu ver. É, a gente lança. Legal, mano. E o terceiro a gente tem que ficar em Shift e clicar. Meu Deus. Meu Minicraft T deu uma lagada aqui. Deixa eu ver se agora vai lagar ainda. Ah, a gente mete um chute. Legal, mano. E dá pra Tico Strike aqui. É isso, né? Vamos ver o próximo, que é o Slot Slum. Vamos lá. Ah, caí a máquina de cassino aqui. Vamos ver. Tem algum efeito? Ah, entendi. É que eu tô sem cooldown aqui, mas basicamente ela A. Se cair isso aqui, ele reseta. Resumindo, dá pra spamar isso aqui quase. Caraca, mano. O que é isso? É sorte? Não sei se eu tô sortudo ou ia ser realmente assim mesmo. Ah, realmente. É diferente, pô. Aí, ó. Consegui energia agora. E agora bomba. Nossa. Explodiu tudo ali, mano. Resumindo, essa máquina aqui depende de sorte mesmo, né? Se cair uma explosão aí, tu tá ferrado. O que vai cair aqui? Ah, não. Mas tal. Vamos ver se tem invaliação aqui. Deixa eu ver. Tá. E tem Shift e clicando. Vamos ver. Ah, meu Deus. A gente pega o bastão lá que a gente gira. E dá uma só no NPC, ó. Toma. Caraca, mano. Legal. Bora pra quarta habilidade, que é o container. Vamos ver aqui. Ah, só tem uma skill, então não tem muito o que fazer. Vamos usar aqui, ó. Ok. Legal. Vamos usar de novo. E por último tem a expansão de domínio aqui. Vamos usar ela. 3, 2, 1. Lá vai. Ó, posezinha. Caraca, mano. Que da hora. Essa addon aqui é muito boa, na moral. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque realmente ela é muito... Nossa, ela impressiona pra caramba, tá ligado? Eita lá. Peguei o jackpot. Olha lá. Olha lá. É, tem a musiquinha aqui do Hakari, né? No caso, das edits dele. Tá. Aqui tá falando que eu tenho 4 minutos e 1 segundos de jackpot. E a minha energia é infinita, né? O que torna eu imortal. Agora vamos ver as outras skills aqui, então. Deixa eu ver. Sneak mais click. Vamos lá. Ok. Tá. É um combo. Legal. Curti. Bora ver o outro aqui. A gente tem que correr, pular e bater. Ah, tá. Entendi como funciona. Deixa eu vir aqui de longe. Tá. É meio difícil de acertar, mano. Aí, acertei. Tá. É um soco só normal. Achei que ia ter cutscene. Bora ver o próximo aqui. É shift e ataca. Ah, é o barrage. Eu acho. Não, não é o barrage, não. Ah, tá. É que eu fiz errado. Deixa eu quieto. Eu tenho que ficar em shift e bater. Agora sim é o barrage. Olha lá. Caraca, viu? A energia tá muito bonitinha, mano. Só deixa eu voltar aqui porque eu tô ficando longe da coma de bloco. Aí, perfeito. Vamos ficar bem aqui. Pior que eu não sei se tem variações diferentes. Eu acho que é só no combate aqui mesmo. Deixa eu usar a porta. É, mesma coisa. Ah, mas eu acho que o jackpot bufa, né? Por conta que ele torna a variação dos ataques. Tipo aqui, ó. Ah, não. Eu achei que ia vir tudo full ouro e tal, mas não. Mas eu acho que dá um bufizinho, né? Com certeza deve dar. É, resumindo, o jackpot aqui é mais pra essa parte de combo aqui, ó. Posso vir aqui, dar um soco. A gente faz a animaçãozinha aqui. A gente aproveita e dá um aqui. Eita, errei. Ó, errei. Aí, agora acertei. É, com certeza o hacker aqui tá muito legal, mano. Mas, ok, vamos pro próximo aqui agora que é o Kashimo. Peguei a técnica do Kashimo aqui já. Vamos testar os ataques. Vamos lá, primeiro ataque. Tá, um soquinho de raio, pelo visto. Ah, verdade, deixa eu bater também pra ver se não tem diferença. Ah, tem, tem sim, legal. Acho que dá um stun no inimigo ou dano. Vamos ver o bolt barrigo aqui que a gente tem que ficar em shift e clicar botão direito. Caraca, a gente faz um barrigizão de... Nossa! Caraca, isso aqui é só o barrigo. Tá, vamos ver o próximo aqui que é o Speed Blitz. Que a gente tem que pular e clicar botão direito. Ah, eu fui em outro bicho, eu acho, mano. Ah, não, foi no dummy. Só deixa eu spawnar ele do outro lado aqui. Ó, vamos testar aqui de novo. A gente pula e bate. Teleporta. Ah, legal, legal. Curti. Mas tá, do estilo de luta do Kashimo aqui já foi. Vamos ver as habilidades agora, que é o próximo aqui. Vamos lá, Lighting Bolt. Tá, a gente lança uma bolinha de raio, pelo visto. Um raiozinho. Vamos ver o próximo aqui que a gente tem que ficar em shift e botão direito. Ah, isso aqui é meio que um... Meio que um, sei lá. Uma chuva de raios, né? Dá pra considerar isso. Vamos ver o próximo aqui que é o jump e right click. Vamos lá. Caraca, mano. O do Kashimo é muito ataque em área, mano. Bem legal. Acho que isso aqui é bom pra PVP e pra farmar, né? Tá, vamos ver o outro aqui que a gente fica em shift, pula e right click. Caraca, mano. Mano. Caraca, a gente meteu uma de Luffy aqui no Gear 50. Tá, deixa eu tirar o Mob Griffin. Tá, deixa eu aproveitar aqui e tirar a descrição, porque senão, meu Deus. Aí, eu acho que eu tirei. Vamos testar aqui de novo, ó. Pula. A gente voa. Carrega o raiozão. E toma. Caraca, curti, mano. Isso aqui eu achei maneiro pra caramba. E eu acho que da segunda habilidade a gente já viu tudo. Vamos ver agora o Lighting Flow. No caso, é... Esqueci a tradução, mano. Putz, fugiu da minha mente agora, mano. Na moral. Mas tá, vamos testar aqui, ó. É meio que o modo dele de raio, né? No caso, a primeira versão que é o Turn Up Volume. Acho que não tem nenhuma diferença aqui, né? É só uma skill de suporte mesmo. Acho que provavelmente aumenta um pouquinho o dano das skills. Vamos ver o próximo aqui, então. Que é o... Mythical Biction Bar. Caraca. Ok. Vamos lá, então. Calma aí. O quê? Caraca, tem uma animação pra ativação do modo, mano. Caraca, que maneiro, mano. Caraca, mano. Curti, mano. Tá, eu ganhei mais uma skill aqui, né? Ou duas. Eu acho que é duas, mano. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Vamos testar? Ó, vamos lá. Primeira skill. Eu virei o Sonic, mano. Ok, eu saí rodopiando aqui. Eu acho que tem que acertar o inimigo primeiro também, né? Calma aí. Vamos lá, ó. Aí, acertei. Ah, é meio que eu, tipo... Eu viro uma rodela aqui. E vou cortando geral, né? Legal. Vamos ver o próximo skill aqui, que é Sneak e Right Click. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Tem animaçãozinha já. Nossa, caí no buraco, mano. Ah, que da hora. O dash do cachimbo é diferente. Ó, eu posso ficar usando o raio aqui. Vou curtir pra caramba o cachimbo, mano. Na moral, a técnica dele tá muito da hora aqui. Meu Deus, o que aconteceu comigo, mano? Eu caí na água aqui sem querer. Tá, eu tô ligado o que tá acontecendo aqui, mano. É, obviamente eu ia morrer, né? Cara, eu aprendi técnica reversa, né? Enferrando, mano. Cara, eu só morri e eu aprendi técnica reversa. Ah, não. Tá, ok, né? Deixa eu ativar o Mythical Bar aqui de novo. Cara, eu tava testando os dashs ali pulando. Daí, do nada, eu caí na água. E aconteceu o que aconteceu no mangá, né? Mas tá, vamos testar as próximas skills aqui, então. Tá, eu não usei o Thunderclap aqui, né? Vamos testar ele. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que pular ele em right click. Tá, a gente... Caraca, a gente faz vários dashs aqui. Caraca, mano. Comboa o dummy, mano. Mas tá, acho que a gente já veio tudo aqui. Vamos ver o próximo, que é o Energy Wave. Vamos lá. Ah, eu acho que esse aqui é quando ele ativa o modo lá pra lutar contra o Sukuna. Daí ele meio que lança um... Meio que uma onda de ar com... Sei lá, eletricidade. Algo assim. Vamos testar aqui de novo, ó. É literalmente isso, beleza. Vamos ver o próximo aqui, que é o Hellfire. Vamos lá. Jump e click. Eu só posso usar quando o modo Mythical Beach estiver completo. Como assim estiver completo, mano? Calma, então isso aqui não tá completo ainda? Como é que fica completo, então? Ok, isso aí eu vou ficar devendo, então, mano. Eu real não sei. Será que é com o tempo que a gente usa? Mas tá, então eu vou ter que ficar devendo essa skill aí. Vamos ver o próximo aqui, que é o Sneak mais click. Ah, precisa também? Putz, mano. Tá, vamos pular isso aqui e vamos ver a expansão logo. Ah, deixa eu ver se buffa os outros ataques. Tá, acho que continua a mesma coisa. Vamos ver a expansão mesmo. Vamos lá, ó. Expansãozinha. Legal. Caraca. Veio uma esfumaçona. Caraca, veio o modo completo agora, eu acho, pô. E cara, que expansão é essa, mano? Nossa, o modo completo aqui fica todo amarelão. E tá, pelo visto, a expansão do Kashima aqui fica dando raio. Legal, mano. Deixa eu ver se tem Suri Hit, né? No caso, Hit garantido. Eu acho que tem. Ah, verdade. Vamos testar agora as skills aqui com o completo. Deixa eu ver. Jump mais click. E que isso, mano? Mas não, o que que tá acontecendo? Pô, sinceramente eu não entendi, viu? Deixa eu usar de novo aqui, ó. Jump mais click. Eu viro um sol, sei lá, mano. É, realmente tá meio confuso de entender aqui. Eu vou ter que sair da expansão depois e testar de novo. Mas tá, vamos ver a outra skill aqui, que é Shift e click. Caraca, que que é isso? Eu fiz um Kamehameha? Tô entendendo nada, mano. Acho que tá bugando por conta da expansão, né? Deixa eu tirar ela. Ó, vamos cancelar aqui. Tá, o modo continua, ainda bem. Vamos testar aqui de novo os ataques, ó. Pula e clica. Fiz um solzinho. Ah, agora deu pra entender melhor. Caraca, que da hora. Tá, legal, legal. Curti, mano. Bora ver o próximo aqui agora, que é o Shift e Sneak. Tá, realmente era um Kamehameha, mano. Nem ferrando. Caraca, que da hora. Nossa, o dano que isso aqui deve dar é brincadeira também, né? Tá, não ganhei mais nenhum ataque novo. Pelo visto, não, né? É. Agora deixa eu fazer um teste aqui só de meme, vai. Ó, tô com o bichinho do dedo aqui. Ah, deixa eu usar as skills nele também. Verdade. Ó, vamos spawnar um aqui. Isso, já começou assim. Beleza. O problema é que eu não decorei as skills, mano. Tá, coloco essa skill aqui. Tá, é meio difícil de acertar também, né? Ó, o bicho do dedo sumiu, mano. Tá, achei o bichinho do dedo. Vamos testar as skills nele aqui, ó. Ó, dá bastante dano, pelo visto. Caraca, meu Minecraft tá travando pra caramba aqui também. Beleza, dei uma saída aqui no Minecraft e voltei, por conta que tava lagando pra caramba. E tive que matar o bichinho do dedo ali. Não sei se era ele que tava lá fazendo lagar ou não. Mas ok, vamos testar a técnica do bichinho do dedo agora. Se eu não me engano, eu tinha visto ela. Deixa eu ver, eu acho que é essa daqui, né? É essa daqui mesmo. Bora pegar aqui. Ué, não tô conseguindo usar. Ah, tá, eu preciso de uma tag aqui, pelo visto, que é a Curse. Deixa eu ver se consigo usar agora. Ué, ainda não. Ah, acho que eu coloquei em maiúsculo, né? Verdade. Aí, agora foi, pô. Tá, vamos ver as skills aqui então. Tem três skills? Ok. Bora testar ela aqui, ó. Deixa eu spawnar o dummy. Vamos lá, primeira skill. Tá, é uma explosãozinha de energia. Deixa eu usar de novo. Legal. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem, beleza. Vamos lá, shift. Clica o botão direito. Ah, isso aqui é explosão zona. Legal, pô. Tá, da primeira habilidade acabou. Vamos pra segunda. Vamos lá, primeiro ataque da segunda. Calma, eu ouvi direito. Então, tipo, ele... Sei lá, mano. Calma aí. Ele enche a cabeça e solta um... Sei lá, um sonido. Não sei, mano. É uma explosãozinha que acontece ali, ó. Tá. Realmente não sei o que é, mas tá lá, né? Bora testar o segundo aqui, que é em shift. Ah, é a flecha zona, pô. Legal. A flecha parece do Sukuna aqui, né, ó. A gente vem aqui, ó. Pô, legal. Curti, curti. Bora ver a terceira skill aqui, que é o detonation orb. Pula e clica. Hum, é mais explosão, né? Obviamente. E tá, agora vamos pra última habilidade aqui, então. Bora ver a primeira skill. Ok, é um slash. Deixa eu ver se pega de longe. Ó, pega de longe. Legal. E agora vamos pra última aqui, que é sneak e click. Vamos lá. Ah, meio que cai um... Ah, não, não é um caiu raio, não, pô. É tipo um ataque de corte em linha reta, ó. Olha lá, ó. É, bem interessante, já que esse bicho aqui meio que não tem muitos poderes, né? Então é bem criativa essa técnica aqui, mano. Mas, tipo, eu acho que é isso, então. A gente viu aqui a nova atualizaçãozinha da Adon. Tá muito boa, mano. Tá perfeita a técnica do Hakari e do Kashimo. E a do bichinho do dedo também. Mas, resumindo, eu acho que é isso, então, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou!